Zé Felipe faz um desabafo falando por que parou de cantar sertanejo. Roda a vinheta? A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milder Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal aí, sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando aí no like aí, rapaz, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, o like é muito importante para o nosso canal. Então deixa o like aí, ajuda o nosso canal. Voltamos aqui para São Paulo, você já está vendo aquele nosso cenário básico, mas calma, que vai ter um cenário novo para vocês, que vocês vão ficar de boca aberta. Por enquanto, vamos seguindo com esse cenário. Meu computador já voltou, mas eu estou instalando aí nos programas e tudo mais, aquele processo. Nos próximos dias a gente já volta com a câmera, com aquela edição que vocês já conhecem e tudo mais. Por enquanto, estou gravando aqui no celular para não deixar vocês desatualizados, tá bom? Se inscreve no canal também, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, 950 mil inscritos a gente acabou atingindo. Rumo agora a 1 milhão de inscritos, será que a gente chega nesse ano, velho? Ajuda aí, se você não for inscrito, se inscreve, é fácil. Bom, turma, no último vídeo a gente acabou comentando sobre a música Malvada, que foi, ela sofreu, né, denúncias de plágio, mas no final das contas não foi plágio, se você quiser ver o vídeo, eu não vou falar aqui do caso de novo, mas se você quiser assistir sobre o caso da Malvada, a última música que o Zé Felipe lançou, tem aí no canal, tá bom? Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte, ultimamente o Zé Felipe vem estourando uma música atrás da outra, principalmente no aplicativo TikTok e principalmente com as dancinhas da sua esposa, a Virgínia. E com isso, muita gente vem criticando o Zé Felipe por ele não cantar mais sertanejo. Mesmo que pra mim, o estilo que ele tá cantando, o sertanejo hoje em dia, pra mim, é uma música popular brasileira. E o Zé Felipe, ele tá cantando ali, lógico que é muito eletrônico, mas tem ali sim instrumentos ali do sertanejo. Mas enfim, ele fala que não é sertanejo, ele fala que é uma música popular brasileira, o famoso pop, né, podemos dizer. E que pra mim, o novo pop é o sertanejo, né. Quem não concorda, comenta aí. Ele acaba recebendo muitas críticas, ah, é filho do Leonardo, tem que cantar igual o Leonardo, canta mal, tem que cantar sertanejo, só fez sucesso por conta da Virgínia. Nunca dá os créditos pro Zé, né. E cara, o Zé é um cara muito talentoso sim, não é porque ele é filho do Leonardo que ele tá fazendo sucesso, não é por conta da Virgínia que ele tá fazendo sucesso. É lógico que foi uma somatória, a Virgínia entrou na vida do Zé Felipe e foi uma soma entre os dois, igual o casal. O casal é uma soma, aí um contribuiu pro sucesso do outro. Antes do casamento, antes da Virgínia conhecer o Zé Felipe, a Virgínia não era tudo isso também na internet, eu não conhecia a Virgínia. Então assim, eu acho que os dois cresceram, né, com o relacionamento com a filha deles, né, a Maria. Tanto os histórios da Virgínia, que eu esqueço o nome da filha dos dois. Eles cresceram, né, como mãe de família, pai de família, que é o Zé e a Virgínia. E aí o Zé acabou abrindo uma caixinha de perguntas e acabou fazendo um desabafo e agradecendo sim a Virgínia, seu pai e tudo mais. E explicou o porquê mudou o seu ritmo Não Canta Mais Certa, né, Juizinho, música popular brasileira. Confere o vídeo completo. A gente continua e a dica do dia é, se você tem um sonho no coração, não deixe que ninguém atrapalhe o seu sonho, que ninguém tire esse sonho de você. Você só é fracassado quando você desiste do seu sonho. Às vezes vai demorar um tempinho, mas tudo acontece no tempo de Deus. Eu acho que eu fui o cara que mais escutei. Ah, tá aí porque é filho do Leonardo, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nunca deixei de acreditar. Sempre acreditei, sempre fiz o meu, sem pisar em ninguém. E tudo tem um tempo certo de acontecer, sabe? Faça acreditando que vai dar certo, que já aconteceu. E é isso, velho. Não atrapalhe a caminhada de ninguém, faça o seu, faça o certo. Que Deus honra e na hora certa, no tempo dele, você vai colher os frutos disso aí. E não deixe que ninguém atrapalhe o seu sonho. Você tem duas orelhas. Escuta aqui, sai aqui o que não for proveitoso, o que for proveitoso você guarda. Eu dei meu namoro com a Virgínia. Eu tava escutando muita gente, tava escutando que as pessoas queriam que eu gravasse, sabe? E deixando aquilo que tava no meu coração meio de lado, sei lá, por tanta gente falar. E a Virgínia chegou, pegou na minha mão e falou, vamos, acredita. E quando eu comecei a gravar aquilo que eu acreditava, as coisas mudaram, sabe? Então, minha gratidão é eterna. A minha mulher, a Virgínia, por pegar na minha mão, por acreditar naquilo que eu acreditava, era o que eu precisava. E ali foi onde mudou tudo. Então, faça o que o seu coração sente, velho. Essa é a maior dica de todas. Faça o que você acredita. E meu pai também, sabe? Meu pai, velho, tem a cabeça boa. As loucuras minhas de música, tudo. Ele sempre acreditou. Aí ficava eu e ele naquela. E aí, depois que a Virgínia chegou, ela me deu mais um gás. E foi onde tudo mudou. Acredita. Acredita em você. Tá bom? Se alguém quiser vir tirar seu sonho, falar isso não vai dar certo, não sei o que, você escuta, bem calmo. Entra na orelha, sai na outra, igual eu falei antes. E acabou. Se você quiser também, você pode mandar essa pessoa ir pra puta que eu pariu. Aí fica a seu critério, entendeu? A puta que eu pariu também, de vez em quando, é bom, né? Olha lá, puta que pariu. A gente tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, pra querer crescer, pra melhorar. Mas dinheiro serve pra duas coisas, conforto e segurança. A maior riqueza da vida, dinheiro não compra. Dinheiro não compra a vida, dinheiro não compra a saúde, dinheiro não compra uma faculdade. Votado na naraba dessa malvada, sequência de votado na naraba dessa malvada. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 pá nessa malvada. Eu amo música sertaneja, cresci escutando sertaneja. André Andrade, Irmã Freitas, Pau Quebrando na Roça. Mas o que eu faço hoje é música popular. Graças a Deus eu toco onde tocam os sertanejos. Mas se eu falar que é sertanejo, eu tô sendo hipócrita. E nada, velho, isso aqui é praticidade, né? Isso é mais... Muito massa a gente vir com um novo, sabe? Não se prender em estilo. Eu já gravei Brigadeira, Pisadinha, Funk. E quero me redescobrir como artista cada dia mais, vindo com coisas diferentes pra vocês. Eu acho que isso é difícil pra Portugal quando... E aí, turma, o que vocês acham? Vocês concordam com o Zé Felipe? Eu tirei o chapéu pro Zé Felipe. Uma aula de humildade, simplicidade, de... A gente não vê um pingo de arrogância no Zé Felipe. É o que ele falou, as pessoas criticam ele. Ele manda se catar e segue a vida dele. É um cara que tem paz, a gente sente uma paz do Zé, né? E eu sou fã, sim, do Zé. Eu acho que ele tá numa fase sensacional. Ele acertou a veia. Muitos cantores batem na mesma moeda e não fazem sucesso. O Zé Felipe, ele não foi na mesmice, né? Não foi junto com a correnteza. Ele foi contra a correnteza, deu certo, velho. Ele acertou o seu nicho, acertou o seu estilo musical e agora tá emplacando um sucesso atrás do outro. Se você concorda comigo, comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E ó, tchau, obrigado! A gente volta mais tarde com um vídeo novo. Vamos! E ó, tchau, tchau!